Essa menina é show, oh 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 Quando chega na balada, oh 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 Ela fica rebolando, oh 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 Luto com novo estilo Essa pegada é show, meu irmão Eita, porra, menina Alô, meu parceiro, chefe, o Rocha Rocha Bora, nossa amiga Cristal Essa é essa, meu garoto Essa menina é show, oh 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 Ela é lindo, dançando pra valer Já chega no estilo, dança pra geral Ela é vó, ela é sensacional Ela já dançou, vem, vem, dançou hip hop Pisadinha, certa, meio de rock Na hora do forró, ela dança sem dó Luto com novo estilo Essa pegada é show, meu irmão Essa menina é show, oh 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 Quando chega na balada, oh 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 Ela fica rebolando, oh 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 Luto com novo estilo Essa pegada é show, essa menina é show Oh 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 Quando chega na balada, oh 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 Ela fica rebolando, oh 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 Luto com novo estilo Essa pegada é show, meu irmão Essa menina é show, tá no mundo ver Ela é lindo, dançando pra valer Ela é lindo, dançando pra valer Já chega no estilo, dança pra geral Ela é vó, ela é sensacional Ela já dançou, vem, dançou hip hop Pisadinha, certa, meio de rock Na hora do forró, ela dança sem dó Luto com o ferinha Essa menina é show, oh 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 Quando chega na balada, oh 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 Ela fica rebolando, oh 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 Luto com novo estilo Essa pegada é show, essa menina é show, oh 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 Quando chega na balada, oh 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 Ela fica rebolando, oh 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 Luto com novo estilo Essa pegada é show, esse senhor Estourou, olha aí Bora para a feria do seu kinder Meu rei É ouviu, ouviu Segura Vai, vai, vai Tu, 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 tu 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 Tu, tu, ti Vai, 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 vai Oh, meu saponeiro recome Ai, meu Deus Vai, vai, vai Arriba, meu rei É ao vivo, ao vivo, ao vivo